É meu filhote, eu ia te deixar lá na área dos dragões Mas Eu fui bem mais radical Te trouxe pro lugar deserto onde não tem ninguém Aqui eu tenho certeza Que nada vai ficar Vai acontecer aqui Então, agora eu vou resolver O problema que tá tendo Eu não posso deixar Que alguém fique me caçando Pro resto da vida Fique bem, tá? Espero que eu chegue antes de você nascer, cara Eu tenho que te proteger de tudo Não entendi porque alguém tá me caçando Mas beleza, eu não posso deixar que isso Posso afetar meus pequenos E voltamos Tudo pro início Tenho que achar Talvez aqueles longos saibam de Onde eu posso encontrar esse cara que tá me caçando Mas eu não posso Não posso Eu não posso me sustentar A sorte de ele me achar Antes de eu achar ele Eu tenho que Eu tenho que Eu tenho que achar Aqueles longos A última vez que eu vi Estavam por essa área Pera aí Ele é um filhote? Nossa, o filhotezinho cresceu tanto, cara Filhote? Oi, filhote Cadê seus pais? Filhote? O que aconteceu, filhote? Por que você tá triste? Fale comigo, filhote O que que aconteceu? Ah, tio Ah, tio Ah, tio Ah, tio Ah, tio Ah, ah, ah Eu conheci um cara, tio Ele tava atrás de tudo, tio Ai, ai Meu pai falou que não ia entregar O cara que salvou o filho dele E no caso eu O cara fez assim, ó, tio Já que assim Faz um tempo mais do que começar Então ele chegou E matou meu papai e minha mamãe Eu saí com ele Eu não tinha o que fazer Mas ele Ele acabou com meu papai e minha mamãe Só com o tapa, tio Não Não, 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 não Não pode ser Ele acabou com seus pais Por minha culpa Filhote Me desculpe, filhote Eu tenho que te tirar daqui Eu tenho que te tirar daqui Já sei, filhote Eu vou te levar Pra junto do Do, do ovo, filhote Ele tá prestes a nascer Ele tá lá sozinho E você agora tá sem ninguém, filhote Eu tenho que cuidar de você É meu dever agora Vem, filhote Eu vou te levar Ai, filhote Vamos Vamos, vamos, vamos Agora Meu Deus Eu tenho que levar ele logo Pra deixar junto Com o ovinho lá É bom que ele até protege Ele é mais velho Ai Mas eu tenho que achar Esse caçador O caçador já fez Muitas coisas Que Que não deveria ter acontecido Ah Tô com raiva Isso Tô impaciente já, cara Mas antes Eu tenho que deixar você Filhotezinho Lá com meu Meu novo filho Pronto, pequeno lobo Agora eu vou te pedir Um favorzinho Por favor Cuida do ovinho Não deixe que ele fique Sozinho não, tá Pode vir alguns Predadores aqui Que eu sei que você dá conta Você é um novinho Muito forte E pelo que eu conheci Dos seus pais Você também É muito forte E tem um caráter Inabalável A partir de hoje Eu vou cuidar de você Mas Eu tenho que pedir esse favor Eu tenho que resolver O problema com esse caçador Aí misterioso Que tá Atacando todos Que se aproximaram de mim Eu não posso deixar Que vocês dois se firam Por minha culpa Então por favor Cuide dele Só por um tempo Eu não demoro muito Eu prometo Tá bom tio Eu prometo Que eu vou proteger O meu amiguinho aqui E por favor tio Toma cuidado Aquele homem Era muito perigoso Ele Ele acabou Com meu papai Com minha mamãe Como se não fosse nada Tio Então por favor Tome cuidado Eu também não quero Perder você Você vai ser um tio Bem gentil E quer cuidar de mim Por favor tio Não morre Fica aqui Eu prometo Que vou proteger vocês Assim que eu voltar Mas por enquanto Eu confio totalmente Em você filhote É Eu tenho que resolver isso logo Bom bom Eu tenho que achar Quem me achou Meu chefe Meu pequenininho Eu tenho que investigar Aqueles lobos Foram o único Que encontraram Em grande tempo Então eu tenho que achar Alguma coisa Que me faça Chegar onde O pequeno líder Estava Não é mesmo Hum Deixa eu Eu vou investigar Onde Ele foi visto Pela última vez Onde ele foi jogado Pra morrer E depois ele saiu Se eu não me engano Os dados Falavam que Ele foi remessado Aquele ponto Onde eu estava Até aqui Que baita força O meu oponente tem Não é mesmo Agora o pequeno líder Ele tinha Ficado Acho que nesse castelo Até ele falecer Tentando se recuperar Da luta Mas pelo visto Ele realmente Se ferrou Mas Não tenho certeza Pequeno Será que ele ficou Por aqui mesmo Ele era grande Nada aqui Eu tenho que procurá-lo Eu tenho que achá-lo Eu tenho que acabar Com ele Mas Ainda não encontrei nada O grande chefe Vai ficar muito bravo Comigo Agora eu tenho que achar Aquele cara Alguém está atrás de mim Eu não sei Quem é direito Nem perfil físico O corpo dele eu sei Só sei que ele Pelo visto É semelhante a mim Toda vez que Alguém falava dele Ele se referia A Homem Eu sou meio que Um homem né Eu tenho Um corpo Semelhante a de Os humanos Que viviam por aqui Mas agora eu tenho que achar Tenho que achar O Esse humanoide Que está por aqui Me procurando Me caçando Ai Eu estou ficando irritado já Cara Depois daquele rei Ficou tudo complicado Aquele cara Me forçou Forçou aqueles lobos A ter que Caçar um filhote De lobo Que não tinha De dragão Que não tinha nada A ver com isso E agora Os dois estão mortos Cara Eu tenho que achar Esse cara logo Eu não aguento isso Isso Essa incerteza Impacienza Me deixa louco Cadê Cadê aquele cara Não Não é possível Não Eu estou ficando maluco É aquele cara Ele mesmo O chefe vai ficar feliz Eu encontrei Finalmente Ele Ele É ele Ai Ai Descontrolei Descontrolei Não Eu não posso Perdê-lo de vista Volta Volta Eu não posso Perdê-lo de vista Ai Ai Meu Deus Ai Ai Eu achei ele Eu vou lutar Finalmente Cadê Ai Ai Eu tenho que achá-lo Uh Tá difícil Me controlar Eu quero acabar com ele Mas tá difícil Chegar perto dele Pelo visto Ai Ai Ei Carinha Já foi aqui Não dá pra subir Ei Desci aqui Idiota Eu quero falar com você E te fazer uma pergunta Vem falar comigo Vem Vem falar comigo Vem Fale comigo Ei Ei Fale comigo Vem 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 Pera Então É você que tá me caçando Acho que eu já ouvi falar em você Você é a Hora Alto Você é a Hora Alto de De um monstro Eu não sei muito bem da lenda Mas eu te conheço Eu já ouvi falar de suas histórias Ah Então é você que tá me caçando Ai pelo visto A festa vai começar a ficar boa Não é Então Por que você Matou os meus amigos Os lobos Me diz Um motivo Eu Ai pelo visto Tô realmente Favoso Eu Eu acabei com aqueles lobos Ah Os lobos Lembrei Lembrei Eu acabei com eles Porque Eles já tinham me dado a informação Que eu precisava E também não falava Muita coisa do que eu queria Ai eu acabei com eles Porque eu fiquei entediado Só por isso Só por causa disso Você acabou com Com Os meus amigos Ah Se é assim Nós não temos mais o que conversar Vamos Pra luta logo Que é isso que você quer Não é? Concordo Concordo A gente pode pular toda essa baboseira E logo pra Fora da arinha Mas antes Você sabe Você conhece um pouco do meu mestre Eu só vim aqui Porque você acabou com o meu pequeno mestre O 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 Me deu Um pouco do seu poder Pra me enfrentar E agora Eu vou acabar com você Ah Finalmente Toma Aralto Por que você não ataca? Evide Você tá Você tá me subestimando Aralto Ué Você tá me subestimando assim Ai eu vou acabar com ele Ah Não me subestimando Pequeno guerreiro Por que atacar primeiro? Tu Por que faz essa Essa Chatice? Você Se demonstra Ser até que forte Mas Nada que me faça Tem que atacar Bom dia da hora Só atacarei quando eu tiver com vontade Então Se divirta Se é assim Eu te garanto Que eu acabarei com você Ou você me ataca Ou Será Massacrado Entendeu? Você vai me atacar não? Ah Finalmente A festa começou A batalha Que eu sempre esperei Realmente ele é forte Ué De onde ele foi? Cadê ele? Ah Cara Será que ele Ué Não entendi Pra onde ele foi Ah não Eu não posso perder Essa luta Aqui Ele Achei Agora A batalha Ficou boa Finalmente Eu achei Ué Cadê ele? Ah Cara Meus ataques Ficou nele muito Pra longe Cara Cadê ele? Amigo Amigo Não 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 é possível Que eu acabei com ele Só com alguns ataques Não Não Ele Segurou meus ataques Mais fortes Como se fosse nada Cadê ele Cara Meus ataques Manda ele Pra muito longe Vai 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 Ai Errei 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 Nossa Eu fui muito longe Nossa Os ataques deles São bem poderosos Eu acho que não vai dar Pra ficar brincando mais Agora Eu vou ter que realmente Atacá-lo Pra valer Cadê ele? Ei Cadê você? Guerreiro Guerreiro Toma Ué Você vai me atacar não Cara Me ataca Tá começando a ficar divertido agora Vem 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 Morrendo Com um simples Ataquezinho Ah Você realmente é fraco Agora eu vou cuidar dos meus filhos Que eu ganho mais Pronto Problema resolvido Agora eu vou pra casa Cuidar dos meus pequenos Eu tenho que Tenho que ver se O meu filhote já nasceu Ou não Em vez de ficar Perdendo tempo Com essas criaturas Que só querem Prejudicar os outros